Olá, tudo bem com vocês? Hoje quero compartilhar da experiência a qual eu me coloco no processo diário de transformação e conscientização do ato de estar. Olá, precisamos ao longo da nossa caminhada, que é bem complexa diariamente, entender como se passa a vida, o que se passa na vida e como podemos vivenciar essa vida de forma mais leve. Por isso hoje eu trouxe para todos o método NNV, para compartilhar. Aquilo que eu vivencio, estarei colocando para vocês como uma ferramenta para facilitar o seu dia a dia, melhorar a sua forma de ser, de estar e de viver. E para isso, precisamos realmente... Ou seja, criar um movimento radical de mudanças dos nossos hábitos. Olhar para dentro de nós, investigar o que tem dentro de nós, ver o que é bom e o que não é bom. Todos os dias parar, ouvir os seus barulhos internos e entender o que é necessário ser mudado. Para mudar de vida, precisamos fazer algo que nunca fizemos antes. Esse é o movimento. Não existe um segredo, existe um movimento. E esse movimento, ele está aqui no agora. Basta você mergulhar na profundeza do seu ser. Diariamente, percebemos que estamos sempre querendo conquistar o mundo, conhecer o mundo, viajar, né? E esquecemos que a viagem que precisamos fazer é a viagem interna, é se autoconhecer. No momento que a gente mergulhar em nós, encontrar com a fonte criadora que está dentro de nós, entenderemos a verdade absoluta de todas as coisas. Como eu disse anteriormente, não existe um segredo. Existe simplesmente uma possibilidade acessível para todos nós. Todos nós temos o direito de acessar esse conhecimento. E fazer essa mudança radical na caminhada é um convite que a vida faz todo o mundo, cada um de nós. A todo instante, percebemos esses movimentos dentro de nós e fora de nós. Por isso, precisamos olhar, investigar e entender os nossos limites, as nossas potencialidades e assim, não se perder ao longo do caminho. Por quê? Porque o ato de se investigar, o ato de se olhar, faz com que você olhe o mundo. porque estamos conectados. Somos todos uma única consciência dividida em micro-consciências. Aprendendo, evoluindo, acessando, viajando por esse oceano de possibilidades que nos convida diariamente a buscar dentro de nós a real resposta. Quando a gente pauta a nossa vida simplesmente no cotidiano, material, existe sempre um vazio dentro de nós. Por mais que a gente realize financeiramente, realize em todos os campos da vida algo falta. Existe um vazio, existe uma lacuna e cada vez a gente busca mais, cada vez a gente quer mais, porém, o vazio sempre é maior. É como se houvesse uma tendência que a humanidade estruturou para dizer isso é ser feliz. e comece então esse movimento diário em busca de uma felicidade que está fora e lê do engano. A sua felicidade, a nossa felicidade está dentro de nós, está dentro da nossa essência, está dentro da nossa particularidade. Um movimento de transformação, esse movimento radical é necessário. muitos dizem que não, que está tudo certo e segue com as angústias, com as aflições, com as ansiedades, com os medos, com a dor. é hora da gente largar de lado essa latinha, eu chamo latinha com odores. A todo instante da caminhada, a gente para e está arrastando essa latinha, a gente olha para ela e fala minha dor e ela tem um mau cheiro, ela causa transtorno, a gente tampa a latinha e segue a caminhada, arrastando essa latinha. é hora de soltar essas latinhas de odores, de dissabores e realmente criar um movimento de mudança profunda em cada um de nós. Porque os nossos conflitos não estão fora de nós, os nossos conflitos estão dentro de nós. não é os barulhos externos que nos tira a harmonia e a paz. São os barulhos internos que fazem com que a gente não absorva a totalidade da paz e a plenitude do agora. O método NNV que eu coloco diariamente na minha caminhada tornou os meus dias mais leves, tornou a possibilidade do viver pleno. O primeiro N é não a comparação. A nossa dor às vezes não é nossa. A gente sofre porque comparamos a nossa caminhada com a caminhada do nosso semelhante. E cada um de nós tem algo a trilhar. O caminho do outro não é o caminho seu. e o seu caminho não é o caminho do outro. Então, quando a gente tira de nós esse ato de comparar, de não comparação, a gente entende que está tudo certo. Que o Diogo está no lugar certo. Que o Diogo vivencia as experiências certas. Que o Diogo tem o que ele precisa ter. que o Diogo não precisa comparar com nada e nem com ninguém. Simplesmente vivenciar o seu processo. A não comparação é um movimento de liberação das nossas potencialidades. Quando a gente diz não ao ato de comparar, a gente nos liberta desse julgo de competitividade, desse julgo de inferioridade e nos colocamos no lugar que merecemos, no lugar por direito que a vida nos deu. O N2 é a não expectativa. quando a gente coloca expectativa no outro, em nós e no mundo, a gente sempre está frustrado. Precisamos ir, fazer, vivenciar cada processo de acordo com as nossas experiências e de acordo com as nossas vivências. precisamos olhar para nós com um olhar de gentileza, um olhar de respeito, um olhar de compreensão e assim tirar as expectativas sobre nós. Porque quando eu estou indo a algum lugar, a algum evento, a um encontro, eu não penso, eu não crio possibilidades com relação àquele momento. Eu me coloco aberto para vivenciar, para estar naquele local. E assim, quando eu chego lá, eu estou apto a aceitar tudo o que me vier. Eu estou apto a aceitar tudo que me for trazido pela vida, pelas pessoas e por mim mesmo. O V de NNV é viver o agora. Constantemente eu deparo com pessoas que estão sempre buscando o viver o ontem ou o amanhã. O ontem já é passado, não tem como mudar. O amanhã é um futuro inexistente. E muitos dizem para mim assim, mas o meu agora não presta. E eu olho para essa pessoa e digo, se o seu agora não presta, o seu amanhã será pior ainda. Por quê? Porque se você não olha para o momento agora e vivencia o agora com gratidão, com amor, com ética, com verdade, com alegria, não haverá futuro melhor. O melhor que a gente pode fazer é agora. O melhor que a gente pode fazer com relação ao ontem que passou é olhar para o ontem com olhar de análise, tirando proveito daquilo que foi bom e tirando aprendizado daquilo que não foi tão bom e reconstruir o agora de forma diferente. Esse é o movimento necessário. Esse plot twist, essa mudança radical, ela é esse movimento do método que eu coloco todos os dias no meu caminhar. NNV. não comparação, não expectativa e viver o agora. Quando você conseguir colocar esse movimento em prática, você entenderá que sua vida será totalmente diferente. Tudo que você precisa viver, você viverá quando estiver plenamente aqui, agora, observando o ontem para tirar lições e fazendo do hoje o melhor momento para que o amanhã seja extraordinário. porque podemos a cada instante da caminhada transformar a nossa vida como se fosse uma escala evolutiva. Hoje foi bom, amanhã será excelente, depois será extraordinário e assim até chegar à vida magnânima da plenitude total. então vivencie-o agora, tire as expectativas, esteja pronto para absorver o que o outro tem a trazer para você, o que a vida tem a te apresentar e como você tem que lidar com tudo isso. Não julgue as suas ações, olhe para você com respeito e entenda que está tudo certo, não tem nada errado na caminhada, a gente só oferta o que temos. Não adianta entrar em guerra consigo mesmo, é preciso ter a ousadia de saltar desse marasmo ou desta forma engessada de viver o agora com dor, com medo, com auto-plagelação e voar rumo ao infinito. Não comparando com nada nem com ninguém, porque você é completo, você tem tudo o que precisa para seguir e vivenciar a sua vida da melhor forma possível. Obrigado a todos que estão aqui agora me ouvindo e que possamos todos os dias da nossa caminhada, vivenciarmos o método NNV, a não comparação, a não expectativa e viver o agora. Paz e luz. tchau, tchau. 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 Obrigado.